Não, 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 galera, calma aí, calma aí, calma aí Não, não, eu preciso gravar, cê sabe disso De novo? Vamos gravar Já tô gravando aqui Já tô gravando, tô gravando E aí, galera, tô aqui em mais um vídeo E hoje é um vídeo muito legal Velho, muito legal mesmo, porque eu tô aqui com a galera da escola Né, tô aqui com o Joãozão Namorada, Virgínia, né, namorada dele Ana Mosconi, que é a nerd da sala Muito inteligente mesmo Ah, eles são os chatos, tá? Eles são os chatos Ah, pegou, para de gravar Calma aí, calma aí, já deu pra perceber que ela é muito chata Enfim, e a Letícia, que ela tá entre o chato e o inteligente Ela tá, tipo, ela é neutra E você é o... Eu sou o galã da sala Eu sou o galã da sala Eu sou o galã carismático Exatamente, então, enfim Bom, por que eu tô gravando? Porque hoje, gente, hoje é um dia muito especial pra nós todos Porque nós decidimos morar sozinho Sim, porque a gente tá no terceiro colegial E a gente decidiu que a gente não precisava mais depender dos nossos pais Mais ou menos É, então a gente pediu um dinheiro pra eles E aí a gente veio morar sozinho Porque nós vamos morar sozinho a partir de hoje, tá? E detalhe, detalhe, vamos morar todos juntos nesta república Vai ser muito legal A gente se conhece já há muito tempo Muito tempo mesmo Desde o que? Da sexta série? Quinta? Não, menos Eu acho que é ali mesmo Terceira série Terceira série Terceira série E a gente já se conhece há bastante tempo Então, com certeza não vai ter nenhum problema Espero É, a gente já tá acostumado um com o outro E agora, como a gente chegou pro terceiro colegial A gente decidiu ir morar sozinho juntos, né? Então, é isso Então, agora vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, eu vou fazer, ó Nossa, esse negócio de ficar segurando a câmera dói o braço É, calma Pé direito Vocês já abriram a porta, gente Vai lá, pé direito Ih, e Pé direito Aí você vai ser chata Pé direito Pé direito Dá azar Vai Boa Ai, gente E Boa E Boa 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 Nossa, olha Tem bola de balada aqui, velho Boa, dá pra dar um piscinho Beleza Ó Porta giratória Cuidado Tem três andares Nossa, é mesmo, velho Três andares? É Três andares Três andares Muito bom Enfim, gente Eu vou mostrar a casa pra vocês Eu vou mostrar a casa toda pra vocês Porque Vocês sabem, né Aqui o meu canal é meio diário, né Então Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês Olha que área de lazer, gente Olha a área de lazer Que bonita Piscina gostosa Só tá um pouquinho suja, né Mas 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 tá gostosa Aqui? Posso dar uma olhada Olha a área de lazer Ai, mas tinha que ser, né Calma aí Nossa, assim Eu tô subindo Você quebrar, você vai pagar Aham Tá de boa Nossa, velho Da hora Pula aí Que louco, hein, velho Olha só que massa Pega aí Pega aí E aí Tá, vamos dar uma olhada lá nos quartos Tá, eu cortei aqui, galera Da hora a casa, hein Da hora Só que você ficar gravando toda hora pra jogar Alguém me ajuda Vai, você que quer ver Eu quero ver o quarto Eu também Calma aí Nossa, eu tô mostrando ali todo aleatório Nossa É, a casa é gigante Meu, enorme Vai, eu quero ver Eu quero ver os quartos Tá, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Eu tô pensando em nem mostrar no vlog agora Fazer um suspense, assim Tá, ó Tem essa areazinha aqui que é legal Essa área dá pra fazer um churrasco, né Dá mesmo Boa Dá pra fazer uma festa É, a festa Tem seus amigos chatos, tá Meu Deus Falou mais legal Amigos Amigos legais Amigos legais Você precisa trazer amigos legais Vocês são todos chatos Você namora Não sei se você lembra É, então Eu não sou três Por favor, amigos, sim Eu não sou três Nossa, gente, que top Não, gente, tô falando amigos em geral Ó, aqui tem um quarto Aqui tem um quarto Já achei o barato Eu achei barato Achei barato Boa, boa, boa Vou, boa Mas enfim, aqui tem um quarto Com duas casas Como vai ser o quarto dos meninos? Como vai ser o quarto dos meninos? Não sei Tem a gente que ficar melhor Achei que ficar melhor Achei que ficar melhor Tem a condição Nem sim cara eu não sei quem que achou acho que foi minha mãe eu não sei pra onde não é essa aqui é uma sala uma sala aqui mas aqui não tem um quarto não estou pensando seriamente em aquele quarto de baixo tem uma aqui ó em uma cama de casal que dá para dormir dois e tem uma rede aqui não deve ser só esse deve ter um quarto aqui parece que eu obrigado já tem outras camas não é possível a outra coisa a ver nossa nossa essa que dá uma estreita a faça não é três nossa consegue não consegue nossa consegue muito a bota quatro aqui acho que não pode ser exagido tá mas três vocês conseguem e outras se não der muito certo aqui com um colchão eu acho que eu vou começar a gravar bom gente o negócio é o seguinte estamos aqui no quarto é esse quarto que é o quarto que elas vão ficar as três vão dormir aqui nessa cama gigante tá e tem como quem dorme se berço aqui aliás porque que é um berço aqui deve ser do morador né do dono da casa talvez né bom enfim então é ótimo vocês ficam aqui eu e joão já decidimos que a gente vai ficar lá no quarto lá embaixo e é isso aí inclusive a gente já podia ir pra lá né vamos pra lá então e é isso aí gente eu vou ficar por aqui com o vídeo tá então nos vemos amanhã amém tchau 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 vai tarde brincadeira nossa gente chata eu queria uma musiquinha agora olha tira o tempo subir na cama gente eu não vou subir na cama louca não é um ano aqui ó isso mesmo mesmo pode arrumar tudo direitinho bonitinho e eu vou dormir nesse canto de óbvio eu quero dormir no canto também não então tá tudo no meio bom que eu empurro vocês vocês duas cá mas eu quero ver eu cair que o berço está de graça a deus ficar em cima do berço e quebra ele a nossa mãe nossa gente é muito grande aqui velho vai virgínia vai lá com seu namorado um pouco vai é muito chato vai entrar lá com o pedro infelizmente infelizmente preciso estudar velho ah mas quando você não quer arrumar pra mim a bolsa ah você não é uma jogada né arrumar uma aí depois você podia fazer minha unha né você vai lá fazer comida velho só a cara fazer comida comida eu sei fazer um sabor gostoso quem sabe fazer você sabe fazer o que querida arroz feijão miojo miojo vai miojo ó mentira eu sei eu manjo isso aqui é para mexer no computador eu não sei não é tão chique né eu gostei dessa casa tá sendo quebrado aqui a pouco eu também gostei também gostei chebrei do quarto também deve ter ar né mas tem um ventilador tá valendo já óbvio é a gente coloca a mirada pra cá e fica aqui dormindo nós três juntas pelo menos tem ver também para assistir o netflix vai tá bom é toma e tem que perder todo o cara está ruim de si de 17 eu sei meu cadê meu deus de um jogo Ah, você tinha um dois. Eu tinha um dois, velho. Mas, velho, se você tinha jogado direito, tinha ganho. Mentira. Mas, enfim, o que você achou da casa? Legal, né? Gigante. Grande pra caramba, velho. Tem três andares. Nossa, tá batendo um sono aqui, velho. A gente nem comeu ainda. É, mas a gente tem que pensar em estrear essa piscina. Dá pra ver daqui, ó. Pois é. Nossa, essa árvore aqui, isso é melhor um pouco de... Ai! Nossa, você vai quebrar. Acho melhor você dormir lá, porque eu sou mais leve aqui. Nossa, a cama tá quebrada? Tá. Bom, enfim, você vai ver que essa árvore aqui vai me dar medo da noite. Eu vou olhar pra ela, vai aparecer um... E outra pode subir umas aranhas aqui, né? Credo. Bordeira. Melhor você dormir aqui. É. Desse lado aqui. Deixar as coisas todas ali. Mas, nossa, você tá ansioso pro terceiro colegial, cara. Muito ansioso. Você já sabe o que você quer fazer? Hã? Já sabe o que você quer fazer? Tô pensando aí, né? Direito ou... Publicidade. Nossa! É, eu sei, não tem nada de uma coisa ou outra. Mas eu tava lá de medicina, direito ou publicidade. Aí era uma dúvida nada a ver. Agora é só direito e publicidade. E você? Meu pai quer que eu faça uma prova pra ver se eu vou pra Harvard. Caraca! Meu pai exige muito de mim, então. Ah, é? É. E eu tô falando disso, mas eu também quero, ó, continuar vlogando. É, você tem esse Hobbit aí, né? É, tem o meu canal. E eu não ganho dinheiro com ele ainda, porque... O canal só tá com... Mas dá pra ganhar? 80 mil inscritos. Já é muito? Eu tenho 80 mil seguidores. Eu posso falar isso. É. E se dá pra ganhar? Hã? Ah, parece que dá. Tem uns caras lá aqui. Tem um cara chamado Venom. Ah, é? O cara é fera. Mas, enfim. Vamos ver se dá certo, né? Meu, você tem que continuar com isso aí. É. Eu gosto, né? Acho legal. E, meu... Outra coisa. O da hora disso é que vi um diário, meus. Então, tipo assim... Tudo que acontecer, eu vou filmar. Tudo? Mas é chato, né, Pedro? Lógico que não. Lógico que não. É super legal. Imagina, tipo assim, festa. Vou filmar. Aí tudo bem, mas... Mostrar, sei lá. Você cagando, eu vou filmar. Ah, você tá brincando com a minha cara. Enfim. Eu vou filmar tudo. E aí... Isso aqui, essa câmera... Vai se tornar o meu diário. Você trouxe bateria? Não, ela não é bateria. É USB. Coloca USB já. Ah, tá. Agora, se você me permite, eu vou dar uma dormidinha. Então, mula pra lá. Já quebrou essa cama, né? Se você dormir aqui, você quebra mais. Ah, mas essa cama aqui também não tá das melhores também, não, tá? Enfim, eu vou só finalizar o meu vídeo aqui, tá? Ah, vai. Bom, galera. Então, é isso, tá? Eu vou parar de gravar. Porque o pessoal é chato, entendeu? O pessoal é bem chato. Não deixam eu gravar meus vídeos. Mas, de qualquer forma, eu vou gravar bastante coisa, tá? Eu vou gravar muito aqui. O João Vitor tá aqui no quarto comigo. Tô. E eu vou gravar bastante coisa, tá? Aqui na casa nova, tal. Tudo. Na escola eu vou tentar gravar. Tudo que acontecer eu vou gravar. Porque vocês vão ser meu diário. Tá bom? Então, doeu. Então, é isso. Um beijo pra vocês. E, ó. Enche esse vídeo de like. Enche esse vídeo de like. Tá? Pra eu poder trazer mais vídeos aqui da casa pra vocês. Tá bom? Grande beijo. Tchau!